EXP resolve, matemática e suas tecnologias, professor Abacaxi, com mais uma questão para tirar dúvidas de vocês. A questão do Enem, pessoal, é o Enem 2013, primeira aplicação. Vamos ver essa questãozinha aqui, que é uma questão de sequência numérica, que envolve progressão aritmética. Tem que ter cuidado com esse tipo de questão. Por quê? Porque quando ele pede a soma, que vai ser no caso dessa questão, vocês vão ver, eu preciso usar a fórmula do termo geral antes, certo? Então vamos observar, fica ligadinho aí. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, olha, 2012 para 2021, são quantos anos? Ok? Vamos lá. Em uma determinada região produtora, já vou grifar logo aqui, pessoal, vamos fazer logo isso aqui. Deixa eu fazer logo isso aqui. De 2012 para 2021, certo? Qual o intervalo? Quantos? Então repara, vou dar um exemplo. Tem muita gente que faz a diferença e encontra direto. Se eu colocar aqui para vocês, do termo 1 até o termo 3, se você fizer 3 menos 1 dá 2, mas você sabe que não é 2 elementos, são 3. Então você faz a diferença mais 1. Então, se eu quero saber quantos anos, vou até puxar para cá, olha, se eu quero saber quantos anos, quantos termos eu tenho de 2021 e 2012 nesse intervalo, o que é que a gente faz? A gente vai fazer assim, olha, a gente vai pegar 2021, só para a gente saber logo aqui, menos 2012, certo? Se você fizer 2021 menos 2012 dá 9. Só que o seguinte, de 2012 a 2021 não tem 9, tem 10, porque você vai ter que somar mais 1. Então nós temos 10 anos, certo? E é, professor, nós temos 10 anos aqui. É, como eu tinha dito para vocês, vou colocar aqui um rascunho. Professor, se você for 1, 2 e 3, e eu perguntar, do ano 1 até o ano 3 tem quantos anos? Se você pegar aqui, 3 menos 1, vai dar 2. E de 1 até 3 tem 2 anos? Não, professor, de 1 até 3 tem 3. 1, 2 e 3. Então você vai ter que pegar, fazer a diferença do último com o primeiro, 3 menos 1, do último com o primeiro, mais 1, olha. Que deu 3, percebeu? Então aqui só um rascunhozinho, para vocês perceberem que faz a diferença e acrescenta mais 1, olha. Então de 2012 para 2021 são 10 termos, ok? Vamos controlar aí na questão. Porque muita gente perde a questão aqui, nessa diferença. Em uma determinada região produtora, apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então de 2012, 50.25, 2013, 51.50, 2014, 52.75, 2015, 54. Olha o que a gente já está percebendo. Que essa variação aqui da projeção em toneladas, certo? De 50.25 para 51.50, essa diferença é de 1.25. Que é a razão da nossa sequência. Mas vamos lá. A quantidade total, deixa eu grifar aqui o comando da questão, olha. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 é quanto? Então ele quer a soma. Então a gente já identificou que isso aqui é uma PA, olha. Repara, olha. Professor, vamos botar nossa PA aqui, vamos lá. Nossa PA, olha. Primeiro termo da PA. 50,25. Primeiro termo. Segundo termo da PA. 51,50. Terceiro termo da PA. 52,75. Essa sequência, a gente já identificou que ela vai ter quantos termos? 10 termos. Então esse cabra aqui é o índice 10. Que vai ser que ano? Esse ano aqui é o 2021. Esse primeiro aqui é o 2012, olha. 2012, correto? O que é que ele pede? Ele pede a soma. Se ele pede a soma, olha, a soma dos termos de uma PA é igual ao primeiro termo que a gente tem, mais o último termo que a gente não tem, vezes o número de termos que é 10, certo? Porque é o nosso N, eu vou botar aqui N, número de termos, dividido por 2. Aqui é um N. N, número de termos, dividido por 2. Então o que é que acontece? Primeiro termo temos, número de termos temos. E cadê o termo geral? O termo geral está aqui. O que é que a gente vai ter que vir? Vai ter que aplicar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, que é a índice 1, mais N, menos 1, vezes R. Quem é a índice 1? A índice 1 aqui é 50,25. Ele aqui é 50,25. Então, 50,25, mais número de termos, é 10. Temos 10 termos, então 10 menos 1, vezes a razão. Olha a razão. Se você sai de 50,25, aqui, de 50,25 para 51, você variou 1,25 para mais. Daqui para cá, 1,25 para mais. Isso aqui é o que a gente chama de quê? Da razão da nossa PA. Então, vamos voltar para lá e vamos substituir, pessoal, o nosso 1,25. Que é a razão da PA. Então, nós temos aqui, 50,25, mais 10 menos 1, é 9. E 9 vezes 1,25 dá 11,25. 50,25 mais 11,25 dá 61,50. Ró, 61,50. Ok? Aí, a gente tem agora o termo geral, que é o último termo da nossa sequência. E agora, professor? Agora, a gente vem fazer a soma dos termos dessa progressão alitimétrica para descobrir a quantidade de arroz. Então, bora lá. A soma, ó, vai ser igual ao primeiro termo, 50,25, mais o último termo, 61,50, vezes o número de termos, é 10. Isso dividido por 2. Ok? Então, a soma vai ficar igual, 50,25 mais 61,50 dá 111,75. Beleza? Isso vezes, olha, esse 10 está multiplicando e esse 2 está dividindo. Então, a gente pode aqui, ó, 2 por 2, 1, 10 por 2, 5. E aqui vai ficar 5, olha. Então, a soma vai ficar igual. 5 que multiplica 5, que multiplica 11,75, nós temos 558,75. Certo? Vai ser a soma em toneladas, ok? De arroz, pessoal, durante o período de 2012 até 2021. Então, nossa resposta, pessoal, 558,75. Então, 558,75 toneladas. É a letra D de dado, pessoal. É aqui no EXP Resolve. Um abraço, galera. Até a próxima questão. Transcrição e Legendas Pedro Negri